Galera, antes do vídeo começar, gostaria de passar pra vocês uma informação muito tranquila, tá? Manos, o jogo, o intuito dessa brincadeira aqui não é falar assim, ah, vai ser roubada, nada do tipo. É uma brincadeira que a gente faz aqui, né, de perseguição policial e a gente tá manejando hoje o Kai Araújo, demorou? Mas, mano, pelo amor de Deus, não acha que a gente tá querendo que ela seja roubada nem nada do tipo não, porque é uma brincadeira que a gente faz aqui. Então não leve a sério, tá ok? Mas deixa o like se você gostar da brincadeira. Tamo junto? Vambora então pro vídeo, ó. Fala, galera, Microsoft, eu sou na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui de perseguição policial. E hoje, mano, vai acontecer muita coisa legal. Espero muito que vocês gostem. Vou entrar aqui no personagem, tá ligado? E tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, vamos lá. É, rapaz, deixa eu aqui pegar a pica-pona aqui, tá ligado? Da polícia, pica-pé boneta demais. Vamos tá dando uma saída aqui, beleza? Deixa eu ligar o copom aqui, né, velho, porque vai que dá, né? Ó pra você ver as viaturas aqui, rapaz, da galera, ó. Eita, nossa senhora, galera, tudo aí. Deve tá tomando um café, né, mano? Tem um ali que tá regulando a visão. Copom, copom. Opa, fala comigo, copom. O que que tá pegando? Fomos informados que acabaram de roubar o carro de um youtuber famoso. Cê tá de sacanagem, meu irmão. Temos que ficar muito atentos a este carro. Não, tranquilo. Qualquer coisa... Tá fugindo. O cara tá fugindo. O cara tá de fuga. Temos que ficar espertos. Tá ok. Não, mas qualquer coisa que estiver na minha rota aqui, eu passo pra vocês a ideia, tá? Deixa eu dar... Tá ok. Oi! Passou, velho! Passou a tensão com a porta. Eu preciso de reforço aqui, rapaziada. Passou aqui, mano, uma aventador vermelha. Uma aventador vermelha. Ficamos sabendo agora com mais informações que é a aventador do Caio Araújo. Caio Araújo, mano. Não sei quem que é esse camarada, não, rapaz. Tô brincando. Eu conheço e assisto o canal dele de vez em quando. Gente, pô, pra caramba. Mano, vamos recuperar ela. Pelo amor de Deus. Pede reforço aí, copom. Pede reforço porque eu acho que a minha T-Rex aqui, ela não vai dar conta de pegar a aventador, não, mano. Precisa de gente aí veloz. Aqui, ó. O reforço já tá indo, copom. O reforço já tá caminho. Tem uma BM aqui comigo. Vai lá, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou ser mais que um batedor, beleza? Atenção, copom. Cadê o pessoal da outra viatura aí? Tá no que apê? Camaro chegando, Camaro chegando. Ah, Camaro chegando. Aí sim, eu gosto. Eu acho que o menino é gente boa, rapaz. É novato e recruta, o copom? Esse menino que falou aí no radinho. É, são recrutas, são recrutas. São recrutas? Pô, mas não tem mais um soldado, um sargento aí, não, pô? Isso não é possível, hein? Sargento, o mito, eu acho que tá comendo. Não sei o que ele tá fazendo. Ele tá comendo. Morreu. Morreu. Mito, mito. Aonde? Mano, eu creio eu que eu não vou conseguir nem ver onde é que ela tá, tá? Porque é muita velocidade. Se eu fosse assim, eu tentava frear aí pra me bater nela. Bater não, bater não, meu Deus do céu. Pede pra descer, mano. Pede pra descer. Não encosta nela não, mano. Senão, nossa senhora, vai dar prejuízo pro dono do carro, tá ligado? O importante é que a gente tá vendo ela, mano. As BMW aqui da polícia é treinada pra matar, tá ligado? É treinada pra acelerar, então ela tá acelerando muito bem. A aventador ali tá tentando acelerar, mano. Tá dando fuga lindamente. Olha só pra você ver ali. Tem um Corvette, meu pai do céu. Mano, eu acho que eu vou largar minha vida de polícia e vou virar repórter, mano. Eu tô falando sério, mano. Tem duas viaturas. Opa, tá chegando mais uma Terretis comigo aqui, hein. Chegou mais uma Terretis comigo aqui. Ô, atenção, Copom. Deixa eu falar pra você. Tem alguma viatura lá no sentido da igrejinha aí, mano? No sentido da igrejinha, porque pra fazer uma blitz ali pra ver se ele para, tá ligado? Porque, mano, ele não tá, a gente não tá conseguindo acompanhar. Ele tá andando muito. O pessoal da BMW aqui tá acompanhando devagarzinho, mas também não tá querendo mostrar no carro pra não quebrar, tá ligado? Porque, cê sabe, né? Cê sabe como é que é. E aí, Copom, cê acha que o pessoal vai conseguir fazer uma blitz lá na frente dele aqui? Eu acho que as viaturas estão praticamente todas aqui com a gente. E aí? Então vai ser meio difícil de fazer uma blitz. Uma blitz. Poxa vida, ferrou então, hein. Não, fiquei sabendo que o recruta Biel está lá na frente fazendo uma blitz. Tá fazendo? Ai, meu Deus do céu, vou morrer aqui. Vou morrer aqui, meu Deus do céu. Pera aí. Não morre não, não morre não aqui. É, ô, gente. Se demorar muito essa fuga aí. Eita, ele tentou fazer uma blitz aqui. Ele tomou, foi pra dentro. Meu Deus do céu, mano. É louca de polícia esse aqui, meu irmão. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Se for pra quebrar só o vidro e o tiro, se ele for quebrar, tenta dar um tiro aí, mano. O vidro, viu, gente? Pelo amor de Deus, porque esse carro é caro. Esse carro é caro, mano. Vai sair da conta do bolso de vocês, hein. Já vou avisando. Ai, meu Deus. Olha aí, cara, mano. O que foi isso aqui que aconteceu, meus amigos da Rede Globo? Mano, quebrou o aerofólio do carro, mano. Que louco o Davi tá doido também, meu irmão. Tá muito louco. Aqui. Eles querem ficar com ela, que querem ver. Ô, ô, ô. Ô, cabrinho, Nath, deixa eu falar uma coisa pra você. É, é... Pergunta aí, pergunta aí. Pergunta pro o Fon aí pra ver se ele tá lá na delegacia, o Caiaraú. Rapaz, você falou aí. Pergunta ele aí se tem seguro, mano. Se tiver seguro, gente, passa o celular dela aqui, tamo junto. Dá uma perguntada aí, gente. Vocês não, vocês não ainda, porque se eu ficar no rádio aqui, eu vou me perder no meio da vida. Tem muita coisa que eu vou ficar dentro. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, vai lá. Já tá ligado aí. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Isso aí, mano, não pode quebrar muito, não. O Caiaraú está dando fuga, meu irmão. O Caiaraú está dando fuga, meu irmão. O Caiaraú está dando fuga, meu irmão. Bom, quem sabe agora o Caiaraú já está na delegacia. Já fez o registro do povo. E quem falou que tem seguro total. Tem seguro? Então passa o rato, meu irmão, passa o rato. Dá tiro nesse vagabundo aí. Dá tiro. Dá tiro. Dá tiro nesse pilantra aí, safado. Não bora, não vai atravessar, não, meu irmão. Aqui nós é da lei, parceiro. Agora o Caiaraú está dando fuga. Agora o Caiaraú, quem não te dina o Refruta? Eita, ele deu uma olhada na gente. Chama o helicóptero aí, chama o helicóptero aí, ô Copom. Chega o helicóptero, Copom, faz favor. Chama o helicóptero para saber onde é que está o carro, velho. Precisamos de reforço, com atividades aéreas, por favor. Está precisando. Estou precisando de helicóptero, meu irmão. Pai amado, o cara está dando fuga aqui dentro da cidadezinha da igreja, mano, do prefeito, eu acho. Porém, a gente está de caminhonete. A gente está de caminhonete. Eu vou cortar o caminho aqui, vou tentar dar nele no meio, tá? Vou dar no meio. Meu Deus do céu, está todo mundo louco. Toma! Meu primeiro foi de brinde. Meu primeiro foi de brinde. Mano, parece que eu... Para aí, vagabundo! Meu Deus do céu, Berg. O cara está dando olhada em todo mundo. Não é eu não. O cara está dando olhada em todo mundo. Já dei nele um anjinho na bundinha para ele ficar esperto. Meu Deus do céu, Berg. O cara está adentrando fuga, mano. Vixe, mano, parece que o bicho ligou curva ali. Agora ele está acelerando, mano. Está acelerando, meu Deus do céu, Berg. Cortou para dentro do mato, cortou para dentro do mato. Prea! Prea ele aí, doido! Quem está do lado da janela dele aí? Quem está do lado da janela dele aí? Já estou com ideia, já estou com ideia. Pô, irmão, desce, mano. Vai ser pior que você. Parou, 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 parou. Pô, irmão, irmão. Pera aí, pera aí, velho. Pera aí, pera aí. Puma, pera aí. Pô, irmão. Desce do carro aí, Zé. Vai dar ruim para você, Zé. Vai dar ruim para você, não. Vamos quebrar você na porrada, doido. Ixi, mano, o cara não está querendo... Fecha ele. O cara, mano, está querendo fugir, mano. O cara está querendo fugir, mano. Ô, vem. Não vou conversar, não. Na hora que nós pegar ele, mano, vamos dar tanta porrada na cara, mano. Vai... Vamos estragar o velório desse menino, hein, mano. Não, pô. Você pode mexer com o carro de presidente. Pode mexer com o carro de cantor. Pode mexer com o carro de um monte de jeito, mas não mexe com o carro de YouTube, não, irmão. Que o polícia vem mesmo, tá ligado? Pô, é nosso entretenimento, mano. O YouTube é entretenimento, entendeu? Entendeu? E o cara está entretenendo a gente aí. Você está roubando o carro do cara, mano. Você está maluco. Vamos passar nele o rato, Zé. Ai. Pô, estou vendo, hein. Estou vendo, hein. Tô vendo, hein. Tô vendo, hein. Tô vendo, 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 tô vendo. Desce o tiro, Zé, desce o tiro. Pega a escopeta aí, aquela cabulosa punheteira. Tchá, tchá. Entendeu? Dá logo um tiro de doze aí pra dentro afora. Olha o que que dá. Ô, irmão. Se eu fosse você, mano. Se eu fosse você, saia com as mãos pra cima, mano. Senão você vai tomar pega, mano. Você vai tomar tiro, rapaz. Vamos lá, mano. Carregar meu oitão velho aqui do Delky Dead. Entendeu? Carregar meu oitão velho aqui do Delky Dead que o pau vai quebrar. Ó. É um só. É um só. Encostou, encostou. Parou, parou, parou. Ô, irmão. O negócio é o seguinte. Você está preso em nome da lei, beleza? Tem o direito de permanecer calado. Entendeu? Bota ele aí na T-Rex, na outra T-Rex aí. Dá a resinha aí, T-Rex. O bagulho é doido, mano. O bagulho é doido que nós prende mesmo. É aviso com a Araúz aí que nós... Nós conseguiu aí pegar o carro dele de volta. Entendeu? Pegamos o carro dele de volta. Porque aqui nós é... Nós é... Nós é melhor do que a SWAT. O que que nós é mesmo, ô... Ô, Copom? Gente, é polícia, rapaz. Nós é a polícia aqui, ó. Polícia Horizon, tá ligado? É, ué. É a polícia do Horizon. É a polícia do Horizon, rapaz. Respeita aqui, ó. Chama o Reboca aí também. Vamos rebocar esse camarada aí. Entendeu? Dá um tapa na cara desse camarada aí que... Nossa, quebrou o carro todo do meliante, mano. Deixa eu sair do... Aqui ele já vai estar... Alguém vai querer ir junto comigo aqui atrás pra trocar ideia com ele? Vai lá, vai lá, vai lá. Ninguém tá vendo, não. Mano, nós destruímos o Aventador. Aviso, cara, hoje aí, que a gente resolveu o problema, que a missão foi concluída com sucesso. E se você quer ver mais missão aqui de perseguição policial, que você quer ver aqui o próximo carro de youtuber na perseguição, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, porque eu deixei a tela preta porque tá tomando porrada lá, mano. Tá tomando porrada. Mano, eu vou ficando nessa. Forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima e... Falou!